Fala aí galera, mais um vídeo do canal do Rinka Gamer e hoje estou de volta com mais um episódio de Far Cry 5 E hoje estou aqui para liberar o último personagem, o último companheiro, o amigo que segue, que nos segue nessa jornada Opa, tem um aqui, ah, eu estava em um avião, ok A gente vai atrás do... Eu achei que eu estava perto, eu vejo que eu não estou Realmente eu achei que estava perto Ah, tu está de brincadeira comigo que eu tenho que nadar dando a volta Ah, não dá também Meu Deus do céu Como que eu vou chegar lá? Oh meu Deus do céu, hein Não queria matar os inocentes Mas aconteceu É esse aqui não? Que esse aqui vai dar ruim Olhos no alvo Eu não consigo me mover mais rápido de arco Alvo localizado Ah não, agora já vai encher o saco, maluco Vou atacar esses pecadores Estou enxergando o alvo 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 Morse, limpo de cima Calma aí, onde que é a casa afinal? E aí, passa, sou eu, Herc Estou entocado na casa Eu não estou na casa O mapa está dizendo que eu estou dentro da casa O mapa está dizendo que eu estou dentro da casa Eu, hein Pois é Como seu futuro, Senador Eu exijo que você venha aqui agora mesmo Ora, se não é o agente de merda que todos estão falando Vou passar no meu caderno, pô! Ah, tanta cara que vai matar o cara que tá fazendo a minha missão, né? Não! Vão se preparando! Tô vendo você querendo a minha propriedade! Meu Deus! Vou ter que chamar algum... Algum cara aí, pra poder me ajudar. Vou chamar o Nick Rai. O Nick Rai vai me cheirar dessas. Quando você match o Nick Rai, você recebe o Nick Rai. Não, nada! Vai dar essa mamãe, é? Vou vendo a carcaça! Ah, agora tem que esperar o Nick Rai derrubar o cara. Foi? Eu e a velha cabina aqui estamos levando uma pequena surra! Aguarde! Ah, é o agente que tá abatendo esses homens mal! Achei que você seria... Mais alto! Você é tão inteligente! Você é tão inteligente! Forte, viva de cima! Eu disse, venha cá! Você é tão inteligente! Tenha minha paciência! Vem cá! Ei você! Arrasta esse traseiro magro pra cá! Mas o que em nome de Jesus eu disse assim? Caraca, não é possível que ele matou o Nick Rai? Tem que botar dois filhos pra atacar esse cara! Tem que botar dois filhos pra atacar esse cara! Tem que botar dois filhos pra atacar esse cara! Tem que ir nessa cena resolvida! Eu disse pra vir aqui! Só tomei meia garrafa, mas foda-se! Hoje a mamãe vai ter sorte! E aí? Não é possível que ele vai te matar o Nick Rai? Não é possível que ele vai te matar o Nick Rai? Caraca, nação! Mais um troféu pra coleção! Podia ter lutado melhor! Vou lutar melhor! Estou vendo você xerificando a minha propriedade! Ei cara de conversas! Já mataram. Pronto, corre. É a Nancy, em homenagem à maior primeira dama que já serviu esse país, é claro. Se os liberais adoradores do Obama souberem que perdi uma propriedade, já posso dar adeus ao Senado. Agora, visto que você está nas minhas terras e eu não te matei, mesmo sendo meu direito de americano caipira portador de arma, eu diria que você me deve uma. Ajuda o paspalhão a trazer meu carango de volta para eu voltar a focar na minha campanha. Junior, tem uma pessoa aqui para te ajudar. Vê se ele estraga tudo. Ah. Fazer o que? Ele não disse o que é para fazer. Deixa eu ver aqui. Fale com o Herc. E aí, Herc. Ah, cara, desculpa. Não é que eu saia presumindo o gênero dos outros, nem nada. Eu não quero desrespeitar. É que eu chamo meus amigos de cara, bro e tal. Independente de vegetalha ou venidez. Eita! Deja voodoo, cara. A gente já... já se conheceu antes? Nossa, cara, minhas preces foram atendidas. Eu tenho contato direto com o rei macaco que estás no céu. Bem como você é um anjo trabalhando na terra pro rei macaco, já deve saber que eu tenho que pegar o carango do meu pai de volta. Ele é um pé no saco. Mas se a gente pegar, vou poder dormir na minha cama de novo. E devo dizer, está ficando bem frio do lado de fora. Sem falar dos carrapatos subindo até a minha bunda. Nossa, que desnecessário, cara. Ah, não. Estou da hora. Estou da hora, cara. Estou da hora. Estou da hora. Ah, continua. Continua falando. Caraca, estou ficando nervoso. Obrigado. Não estou conseguindo fazer uma parte decente. Mas se a gente pegar, vou poder dormir na minha cama de novo. E devo dizer, está ficando bem frio do lado de fora. Sem falar dos carrapatos subindo até a minha bunda. Podendo me passar a doença de lime e tal. Então vamos, me ajuda a recuperar a caminhonete do meu pai. Vamos dar no pé antes que o velho comece a atirar. Ele anda de cabeça mais quente que o povo. Está bem. A campanha do Senado deixou ele estressado. Ele não serve para essas coisas. Sabe como ele é o culpado? Ele não tem tempo nem para cagar. Cara, se os Edenettes quisessem fazer isso direito, teriam ido para o metal em vez de folk. Ou até hip hop se quisessem atrair o pessoal jovem. Que merda, cara. Que merda, cara. Que merda, cara. Que merda, cara. Para todos os meninos Jesuses. Até para aqueles do dia de São Valentim. Para que me mandassem um sinal, cara. E eles me mandaram você. Mas vou te falar uma coisa, cara. Pegar aquele carro... Não vai ser fácil. A seita pegou ele, cara. Bem, eu vou ser sincero com você. Tudo começou quando eu tentei entrar para a seita. Tipo, isso me parecia uma boa ideia. Tipo, eles têm aquelas armas todas. Comida. Mulheres bonitas. E tipo, essas são três coisas que eu curto demais da rua. Assim, parecia que era tudo uma festa lá, sabe? Então eu cheguei e disse... Opa, amigos. Onde eu me inscrevo? Eles disseram... É pra já, amigo. Aí eles... Eles começaram a listar as regras chatas deles, cara. Sem fornicação. Que descobri que significa sexo. Sem álcool e nada de festa e bagunça. Não, obrigado. Aí eu corri de lá que nem Diabo da Cruz, cara. Porém, infelizmente... Oh, meu Deus. Não chega nunca. Desde então, ele tá um pé no saco. Então... Eu vou pegar o caramba. Mas você não precisa se preocupar. Tenho um plano de nove passos pra pegar o caramba. E primeiro, tirar um dia pra encher a cara. Esse passo eu já fiz. Segundo, rezar pra alguém resolver o meu problema. Já fiz. Terceiro... Ah... Ah... Merda. Esqueci o resto. Mas eu vou lembrando durante o caminho. Nossa! Você sabe o que é as pessoas, Brawapet. Meu velho nunca me ouve. Acho que é por isso que eu nunca me sinto ouvido. Meu Deus do céu. Ele é muito devagar. E eu acho que ainda falta muito. Se o nosso candidatou, ele começou a pegar muito no meu pé com tudo. Com a minha intoxicação pública. Com o jeito que uso as minhas armas. Coisas assim, cara. Ele é filho da mulher do helicóptero. E aí ele vai ver o quanto ela me ama e vai tentar me amar mais ainda. E aí o meu aniversário e os natais vão ser de outro mundo. Vamos nessa. Esse vai ser mais um daqueles episódios rápido, tá gente? Eu vou fazer a missão, concluir e acabou o vídeo. Porque eu tô muito atarefado. Pouco tempo pra fazer as coisas, entendeu? É complicado. Meu Deus do céu, cara. Eu não quero me precipitar nem nada, mas já posso dizer que vamos ser grandes amigos. Talvez fazer tatuagem do... Cara, o destino nos uniu aqui, camarada. Sinto isso no meu coração. Ou será que foi o destino do rei macaco que nos uniu? Bem, acho que dá no mesmo. Digo, ele controla tudo de maravilhoso que tem no mundo. Então... Ok, vamos lá. Tem uns cedenetes cococinhos atrás de você, jovem. Vamos lá. Boa. Eu vou atirar. Lá vai bomba. Conta pro diabo que eu te mandei. CUT DOWN! Acho que já morreu todo mundo. A vida vai satisfação de mais desaliados. Vem, vem, vem. Vem, o gordo. Vem, o gordo. Esses babacas estão me acertando. Médico! Alguém! A mãe do... dele. Um anjo dá guarda pra mim. É a mãe dele. Tá, cadê o meu objetivo? Você é um fofo, querido. Ok. O que eu vim fazer aqui? Beleza! É hora do quarto passo. O carro, o carro, na verdade, tá lá na puta que pariu. Deve ter mais eternetes esperando a gente. Eu e o papai nos damos bem sem você. Obrigado por perguntar, mãe. Não tava perguntando. Eu sabia que você ficaria bem. Nossa, eu não esfaqueei seu pai, sabe? Você apunhalou o coração dele metaforicamente. Tem um monte de fodores nessas colinas que não tem medo de brigar ou de morrer. É muito... Serão que eles vão ficar tendo casa de família aqui agora. ...a história várias vezes. Partiu, caralho! Puta merda! É furtividade, né? Partiu, caralho! Partiu, caralho! Partiu, caralho! Partiu, caralho! Partiu, caralho! Do caralho, cara! Por que que eu não consigo? Ah, passei sim. Isso é muito divertido, cara! Quero voltar aqui depois pra repetir a dose pela Jean! Deve me acessar, né? Deve me acessar, né? Ventira o ventinho na minha bunda! Geronibro! Cadê ele? Ah é, filho? Eu te sigo? Ei! Você vai entrar pro portão do Herc ou não? Preciso de comprometimento, cara! Esses Edenettes estão ficando muito nervosinhos! Acho que eles precisam transar mais! Sem nem pra onde que eu tô indo, só tá seguindo ele! Mas sei que o Eli não merecia isso! Papai odiava ele, mas... Ele sempre... Vou tentar ter uma visão melhor! Vai pagar! Vai pagar, cara! Ele vai pagar! Ali! Vamos entrar no carro! Entra no carro! Entra no carro! Ah, não dá pra entrar no carro! Que legal! Eu não consigo entrar no carro, ah é ele que vai entrar entendi, então eu vou atrás Ae moleque Vamos docinho Ah cara, ah cara, temos problema Abre o cooler e vê se sobrou alguma lata de tiro, porrada e bomba E me passa uma cerveja se tiver também Cara, esses caras não largam do pé Essas armas montadas são horríveis Essas armas montadas são horríveis Temos a batalha, mas a guerra ainda não Vamos nos preparar para a próxima Outro? Não sei quantos mais, caramba Vou aguentar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô atirando em cima Tô atirando em cima Que Deus, conseguimos E foram só cinco passos Cara, eu com certeza esqueci alguma coisa Mas você mandou bem Eu vou te contar o segredo, cara Eu tô criando a minha própria seita Começando com você Herky É assim que chama o segredo Vai ser uma seita que tem você É eu, meu primo Shark E o monte Como vai? O Shark é a prima dele também Meu Deus do céu, é todo mundo mesmo família Eu acho que ele não sabe estacionar Eu acho que ele não sabe estacionar Para aqui, quero descer Isso foi loucura Olha só pra isso Tudo farinha do mesmo saco Que bom que ainda tá funcionando Bem, agente, você cumpriu sua palavra Sabe, eu andei pensando enquanto você tava fora Essa candidatura ao Senado é demais pra eu cuidar sozinho Eu preciso de um gerente de campanha E você é o tipo de gente que preciso pra conseguir ganhar A primeira tarefa que tem é levar Júnior com você pra onde você for Pra eu não precisar mais ouvir ele rezando Pra aquele maldito rei macaco A segunda tarefa é Bem, deixa eu pensar um pouco Eu te digo depois Ae 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 Eternet, socialistas e liberais Agora sim Tô ouvindo o cara aqui falando pra terminar o episódio Nem que seja a última coisa que eu faço Tá bom? Tá bom, deixa eu sair daqui pra esse velho não ficar falando Então é isso galera, fim do vídeo Curta, compartilhe, divulgue e mostre pros seus amigos